Arriscado. O que ele levou em consideração é que ele, correndo, ele poderia se machucar e perder o ano do mesmo jeito. E que, risco por risco, vale o risco de, pelo menos, valer a pena ganhar muito dinheiro. Pelo melhor que ele poderia fazer nessa temporada, ele não ia se tornar rico nem nada. E aí, o que eu acho, vendo um pouquinho o Big Brother, depois de um dia e meio, né, pouco tempo ainda, a impressão que eu tenho é que ele, no atletismo, ele é um cara que não passa desapercebido, né? Todo mundo chama ele de PA. Ele é um cara, como se vê, ele é bonito, né? Ele tem um corpo lindo, ele tem um sorriso fácil. E ele é talentoso. Então, no atletismo, ele se destaca, assim. É o cara que não passa desapercebido. Só que a hora que amplia esse leque pra um lugar onde tem gente tão talentosa quanto ele, gente mais famosa do que ele, Thiago Abravanel. Gente tão bonita quanto ele, gente tão descolada, tão astral lá em cima, ele acaba se apagando. Eu acho que isso, por enquanto, mostrou que é isso. Ele não vai ser a estrela do programa. E aí, se ele não vai ser a estrela, ele não tem uma base de fãs grande, porque ele vem de um esporte que, ainda que seja enorme, não tem essa base de fãs no Brasil. E ele não tem a melhor história, assim, a história de superação que o pessoal da Pipoca tem. Então, eu acho que ele vai acabar não indo muito longe. E pra ir lá, pra não ir muito longe, não vale muito a pena. Primeiro porque, se ele perder três semanas, já perdeu boa parte da base, né? Ele até explicou isso. Eu vi um vídeo dele, uma conversa lá explicando que ele tá no período de base. Que é o período em que ele ganha muita força. O período de base é o período do ano, né? A fase de treinamento. Depois ele começa a lapidar a corrida. Ele perde essa fase de força como se ele não fizesse pré-temporada. E a fase de treinamento é atrasada, até daria tempo, se ele sair até a terceira semana, e se preparar pro troféu Brasil, que é em primeira semana de junho, pro Mundial de julho. Mas fica bem mais complicado. E o que eu acho que é um grande risco, são, na verdade, dois pontos. O primeiro é o fato do exame anti-doping. O atleta, ele tem que dizer onde ele tá e ficar disponível pra ser testado pra doping. Lá dentro, ele não tá disponível. Porque a Globo não vai permitir que um fiscal qualquer, anti-doping, entre lá e faça o que quiser. Porque o médico que a Globo permita que entra, é o médico que tá sob contrato com ela. O fiscal não tá, é tipo polícia. O cara pode chegar lá e falar, então, Paulo André, aconteceu isso, 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 isso. Ninguém pode proibir ele. Então, eu acho que a Globo não vai deixar, a Globo não disse, vai deixar entrar um oficial anti-doping. E se o Paulo André não for testado, ele pode ser suspenso. E a segunda coisa é a marinha. Ele é um militar, ele tem um monte de obrigações pra marinha. Ele não pode ficar bêbado no programa, porque ele tem a imagem a zelar de um contrato com a marinha. E eu acho que isso pode acabar tirando um patrocínio dele. E eu não sei se ele vai ter sucesso o suficiente pra garantir o apoio que ele tem hoje da marinha. Com outro patrocinador, por causa do Big Brother. Caraca, é complexo, hein? Tem muita coisa envolvida, né? Muitos fatores. E qual que é a posição da Confederação Brasileira de Atletismo e também do COBE sobre isso? Porque eu vi que o pai dele, pelo menos, não curtiu muito a ideia de ele ter entrado na casa, né? Tô acompanhando suas matérias. Ninguém curtiu. Quando ele foi pra Tóquio, o Camilo, Carlos Camilo, que é o pai dele, é técnico dele desde sempre. Ele foi corredor e começou a preparar o filho pra ser um atleta. Então, os dois são a mesma coisa, assim. E a Confederação não levou o Carlos Camilo pra Olimpíada, por causa dos critérios dele, que eu até discordo. E o Paulo André ficou muito bravo, muito chateado. Isso estranheceu muito a relação dele com a Confederação. Na Olimpíada, ele falou que ia dar a volta por cima, que ia mostrar que os caras estavam errados. Prometeu, vou treinar a vida inteira, nem que eu tenha ganhado a Olimpíada aos 80 anos. E aí, pareceu que ele ia comprar essa ideia de treinar muito, de ser o cara. E aí, ele se deu pra trás. Então, os caras que estavam esperando ele, fazendo de tudo, ele passou a fazer o mínimo. Ele passou a não treinar. E mais do que isso, a Confederação e COBE não foram avisados. O Paulo André, o empresário dele, podiam chegar e falar, gente, não conta com a gente a partir do dia 17 de janeiro, não posso falar pelo quê, é a data de estreia do Big Brother, mas, gente, não conta com a gente, a gente ia ficar um tempo afastado, sumido das redes sociais, dos treinamentos. Os caras iam entender. Iam cumprir a regra da Globo de não contar, iam entender. Eles não fizeram isso. O COBE e a Confederação ficaram sabendo por mim. O presidente da Confederação liguei pra ele e falou, não, eu não sabia. Você está me contando agora. Isso deixou os caras muito chateados, porque eles estavam contando, fazia parte do planejamento. O revezamento do Brasil é muito forte. E o Paulo André é a cabeça do revezamento. Então, eles foram... É uma decepção, assim, é saber que o cara que você está contando para o seu trabalho, que eles não querem... Eles não estão importando com fama, eles estão importando com que o cara faça tempo. Que é isso que dá para eles a fama. E não vai... O COBE não vai ter mais dinheiro se o Paulo André ficar famoso. A Confederação não vai ter mais dinheiro. Talvez o Paulo André tenha mais dinheiro, a Confederação não. Então, não atende os interesses de nenhum dos dois. E aí, o Carlos Camilo também falou, meu, isso vai acabar, o pai dele, isso vai acabar com o nosso planejamento de treino. E eu... Tudo que eu trabalhei para você, para lapidar, chegou no seu aloge da carreira, você está dando para trás. Eu acho triste, assim. Mas eu entendo completamente. É difícil... O Paulo André ganha grana, assim. Ele deve ganhar algum tanto a mais de 10 mil reais por mês. Não é que ele passa dificuldade, mas é a chance de ficar rico. Eu acho que todo mundo quer ficar rico, assim. Então, entendo o lado dele. Completamente. Entendo. Qual?